A CPI que investigou o desaparecimento de crianças no Estado apresentou nesta quinta o relatório final das sugestões para ajudar na solução dos casos. Os parlamentares defendem, por exemplo, a destinação de verba específica do orçamento para a causa das crianças e adolescentes desaparecidos. Foram nove meses de trabalhos da CPI sobre crianças desaparecidas em 11 reuniões realizadas. Vários segmentos da sociedade foram ouvidos. Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, FIA, Fundação da Infância e Adolescência, Conselhos Tutelares e Mães de Crianças Desaparecidas. A maioria dos desaparecimentos não são questões policiais, são questões sociais, são famílias desestruturadas, são famílias que acabam ficando invisíveis ao poder público. E aí toda uma cadeia falha, falha os conselhos tutelares, falha as secretarias de ciência social, falha a sociedade no modo geral. Fica aí um passo a passo ao poder público como combater esse terrível fenômeno que acontece no estado do Rio de Janeiro. Através da CPI, avanços para a área passaram a existir. Como a obrigatoriedade das companhias telefônicas dispararem mensagens sobre registro de crianças e adolescentes desaparecidos no estado, semelhante ao que já acontece nos Estados Unidos. Mas a falta de políticas públicas para a área foi muito criticada. Esses alertas precisam avançar ainda, né? Eu acredito que a gente não precisa nem das operadoras. O próprio poder público pode fazer esses alertas tendo um sistema para isso. Mas foi um primeiro passo, eu acho que já é um avanço importante. E acredito que a gente vai conseguir dar longo espaço, inclusive para o próprio Congresso Nacional aprovar uma lei similar e que seja a nível nacional. A Alerj destinou 20 milhões de reais para a Prefeitura do Rio investir em abrigos para as pessoas que vivem nas ruas, incluindo crianças e adolescentes. No relatório final, composto de 14 itens, um deles já está em vigor. A garantia de registro policial a qualquer tempo, sem a necessidade de se esperar 24 horas para comunicar o desaparecimento. Nós passamos a entender que existem muitas leis, tanto federais quanto também estadual, ela não é cumprida no estado. Então, a nossa CPI, a nossa missão foi cruzar essas informações e fazer com que, através de políticas públicas, através de prevenções, através de tecnologia e de todo o cumprimento de amparo dos órgãos, eles venham, através do cumprimento da fiscalização, fazer com que essa estatística no estado do Rio de Janeiro, ela venha a cair. Porque nós temos visto agora, diante da situação da pandemia, ela veio a crescer, mas nós finalizamos essa CPI com esse intuito. A educação também foi apontada como fator importante para prevenir os desaparecimentos. A saída da educação. Eu me recordo aqui que o Darcy Ribeiro tentou, através do governo, na época do governo Brizola, através do CIEP, que era o chamado de Brizolões, que era deixar a criança o dia inteiro na escola. Entrava às sete e meia da manhã, tomava café, assistia a aula, depois descansava, almoçava, via televisão para voltar a estudar, tomava banho, jantava e ia embora para casa. Espero que o governador Cláudio Castro invista na FIA, que é a Fundação da Criança e Adolescência, investimento forte na área da educação, de formação de um jovem, para que ele possa ser inscrito no mercado de trabalho. Agora, o relatório final será enviado ao plenário para votação.